Manteiga, alho, cebola e tempero baiano. Fiz um arroz branco, fiz um macarrão com sardinha, um chá de vacideira que eu tô fazendo, porque nesse frio um chá de vacideira é bom. E fiz um torresmo para comer, para jantar. Meu almoço e a minha janta foi esse de hoje, porque a gente almoça e janta. E eu faço almoço que sobe para janta. Eu não gosto de fazer, por exemplo, comida fresca, faz o café da manhã, tudo bem. Aí pode sobrar o lanche da tarde, né? Aí tudo bem. Aí eu faço assim, faço a janta que sobe para o almoço no outro dia. Ou faço o almoço que sobe para o outro dia, fica mais fácil para mim. Que aí eu não preciso ficar fazendo tanta coisa, porque tem outras coisas para fazer. Aí já adianto, almoço, faço o almoço de noite, a janta de noite que sobe para o almoço. Ou o almoço que sobe para a janta. Aí por isso que eu já faço um monte de arroz assim. E bastante macarrão, bastante repolho, que ia dar dois dias, três dias, mais ou menos. O primeiro dá dois dias. E aí a gente almoça e janta. E ainda sobe para o outro dia, dá uns três dias, mais ou menos. O almoço, sabe? Eu não preciso ficar fazendo todo dia, toda hora, comida fresca. Antes eu fazia. Antes eu fazia. Café da manhã, almoço fresco, era lanche da tarde, era janta fresca, tudo fresco. Mas agora não. Pegou uma prática tão boa que agora eu estou fazendo mais fácil assim, mais prático. E não fica ruim a comida. Coloca uns tapuézinhos, coloca os feijão dentro do tapuézinho, dentro da geladeira. E vai só descongelando no microondas e comendo o feijão. E o arroz, mesma coisa. Colocando tapué, só tirando e comendo. O macarrão é a mesma coisa. Mas tem macarrão que eu não faço muito não, porque o macarrão não peça para fazer muito fresco, um dia para o outro não. O macarrão só peça para fazer um dia para o outro, um dia para o outro. Sobe, aí sobe um pouco. Não peça para fazer muito três dias, quatro dias não peça não. Só dois dias, máximo dois dias o macarrão. Só, máximo. E pronto. Faz o almoço e sobe para a janta e no outro dia já não tem mais o macarrão. Porque não peça no meu macarrão e ele fica meio mole. Não tem aquela piada no macarrão? Então, o macarrão só peça para fazer o almoço e janta. Pronto. Fresco. Faz o almoço e sobe para a janta e pronto. E quem gostou, deixa o like. Olha o meu feijão descongelando. Está parecendo lá. E eu arrumei debaixo da pia, gente. E baguncei tudo de novo. Coloquei tudo de novo as coisas, porque está frio lá fora, chovendo e moia tudo. Aí eu coloco essa sacola de saco de lixo aqui, né? Para não molhar. Para eu poder colocar dentro dos cestos. Que fica mais fácil para eu me pegar também. Por isso que eu deixo aqui dentro da caixa, aqui dentro dessa sacola e fica essa baguncinha. Aí fica aquele, os detergentes, fica a ração do meu cachorro, ração dos pintinhos, das galinhas. Aí fica essa baguncinha boa, tá? Aí tem hora que eu organizo bem organizadinho, de baixo, bem limpadinho, deixo tudo bem limpinho. Mas como está muito frio e esses dias eu estava doente, eu não tive tempo de fazer. Mas mesmo assim eu ainda dei um geral na casa, né? Passei pano, tirei a poeira. Fiz um bom serviço. Por isso que eu não gravei mais para vocês, porque não estou com mais tempo, muito não. E eu não sei quando é que eu vou gravar muito mais tempo, não. Quando eu tiver mais tempo, porque eu preciso limpar o meu armário todinho. E eu não sei se dá para gravar eu limpando lá de dentro. Porque eu limpei só para o lado de fora. A geladeira só limpei para o lado de fora, tem que limpar para o lado de dentro. Aí limpei a janela e as portas. E ainda falta limpar as portas. E ainda falta limpar dentro do armário. Porque eu vou viajar e tem que ficar tudo limpo, né? Para poder, quando eu voltar, não está muita bagunça, muita sujeira para eu limpar. Então, eu vou limpar dentro do armário, dentro do fogão, do forno. E está faltando só eu limpar dentro do armário e dentro da geladeira, dentro do forno. E aqui debaixo da pia. Porque as outras coisas eu já limpei tudo debaixo, sabe? Para ser a vassoura, um bom pano. Peguei tudo. Aí eu estava pensando em colocar meus tapetes, só quando eu voltasse, né? Mas eu estava pensando, quando eu voltar, ele já está mofado. Aí eu peguei e já deixei o tapete aqui. Sujando mesmo. Qualquer coisa eu deixo de moio. Não sei se dá tempo eu enxaguar. Eu enxago. Ou peço para minha filha enxaguar. Se ela tiver tempo, uma horinha para enxaguar para mim. E deixar estendido. Deixo de moio só para ela enxaguar. E dá até um cesto de roupa para me lavar. Por mais que dê conta de eu lavar antes de eu viajar. Porque eu quero deixar tudo limpo. A minha toalha de mesa eu já troquei, graças a Deus. Minha filha, a minha filha Aline, me deu esse pano de prato da Bahia. Que ela foi no Salvador, na Bahia. Que lindo, ó. Me deu esse pano de prato. Lindo, né? E quem gostou, deixa o like. E esse daqui eu já tinha falado para vocês, né? Que eu comprei na mão da Kumadi. E tinha ganhado uns dela também. Ela pegou e me deu dois. De brinde. E esse aqui foi a minha filha que me deu, Aline. E esse aqui foi a minha Kumadi Maria. Maria José é o nome dela. Minha Kumadi Maria José que me deu esses panos de prato aqui. E a Aline me deu esse. Salvador Bahia. Ela foi passear no Salvador do Bahia. E me trouxe esses panos de prato. Me trouxe mais outras coisas que eu filmei para os dentes. Seis seis dias. Mas estava tudo estragando lá, tá? Que ela me deu os presentes, me deu as coisas. E a Alice me deu também. E a Aline também me deu. Aí eu gravei tudo e mostrei para vocês, tá? E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo.